Erre, 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 Erre Freita! Erre, 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 Erre! Erre, 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 Er Quem tava com saudade do erro em frente, joga o mar pra cima E a caceta faz com você, o peço de um bobo E beijando meus fios, e brilhando o ouro de... E bonito e gostoso, quem tá na terapia, joga o mar pra cima E a caceta faz com você, o peço de um bobo, e beijando meus fios, e brilhando o ouro de... E a caceta faz com você, o peço de um bobo, e beijando meus fios, e brilhando 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 meus f Quem veio pra tomar todas, levanta a mão e faz barulho Todo mundo sabe que é um erro Certo é um rio, joga em cima Joga, joga e diz Ela sabe que é um erro, né? Diz aí quem não sabe, né? Duvidou quem não sabe Tu fez melhorar o meu tempo de crise Meu cachê, meu cachê Meu cachê tá valendo sim Quem tá feliz, joga a mão pra cima Joga, joga Tira, tira, tira Tira o cara do chão Pula, 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 pula Joga embora Se apaixonou, vem pra ficar De troca a tia e faz DJ Desfria da pava, te deixa a vontade Vem pra fudê, fudê, fudê Fudê, fudê, fudê E senta por traficante Enquanto eu bato Fudê, fudê, fudê Fudê, fudê, fudê E pra senta por traficante E quanto eu assento mais um Atravessado Aqui na palma de, aqui na palma de, aqui na palma de, aqui na palma de duas cidadas E quem gostou levanta a mão Pata a mão pra cima Aqui na palma de, aqui na palma de duas cidadas Quem tá vacioso pela terapia, levante a mão e faz barulho Hoje a cama assurta, eu não quero ir embora Hoje tem Vai, refletas, é mais uma Vem comigo Uma amiga minha Chamou mais duas Elas queriam, elas queriam Quem tá solteiro joga a mão pra cima Joga, joga Essa primezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Essa daqui é a galera de sertãozinho na Paraíba Entra na terapia, joga, velho e diz Hoje a cama assurta, eu não quero ir embora Hoje tem Vai ter gente de fruta e fumaça na vara do dia Hoje a cama assurta Só quero ir embora Hoje tem E vai ter gente de fruta e fumaça na vara do dia Atenção, 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 minha Paraíba Quem tá feliz? Joga a mão pra cima e grita Ei, 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 ei Vai, refleta Uma amiga minha Chamou mais duas Ela queria fazer loucura Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na É prefeito, vai Hoje a cama assusta Não quero ir embora hoje E vai ter gente de fruta E fumaça na vaga Ou de pedra Quem tá bosse Outros cheiros pra Galera do camarote improvisado Aqui na casa Sempre em todos os sinais Quem tá solteiro joga a mar pra cima Joga a mar pra cima Quem já foi bloqueado pelo ex Ou pela ex e nunca foi esquecido da bate a mão Me bloqueia o nome da música Certa de rei, sertãozinho Cês cantam comigo essa Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Indo mais chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção? É a canção Essa daqui eu lancei em 2020 Parece que eu lancei ontem Quem tá feliz vai botar a mão pra cima E MARY Onde vai ter gente de fruta Segura mais Mas nunca foi Sem Monteiro Eu acho que eu ia precisar Hoje alguém se lhe vê Olha, foi muito sério na torcida Mais do que novo Em nome de Pixbeth, é quem mais cresce no Brasil e no mundo Anotadê, 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 Júnior Agora eu quero saber, quem já deu valor que não merecia? Levante a mão aqui que eu quero ver Um amor que não merece é aquele que a pessoa não vale nada Mas faz aquele amor inesquecível Aí você canta assim, ó Deixa eu ir aí e me machucar Mais um, hein? Eu vou ficar muito feliz se vocês cantarem mais alto agora Vai! Deixa eu ir aí e me machucar Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Certo, Anzinho! Dizem que o proibido é mais gostoso É enfrentar Aí você diz assim, ó Agora que é virado a pessoa É multa do fogo pro gelo Do nada, resolveu prestar Começou! Começou, vai terminar A cena eu tenho que apagar Eu posso filmar vocês cantando essa também? Se uma galera de Sertãozinho Que eles vão dar exemplo agora Um, dois, joga o meu pra cima e diz Deixa eu ir aí e me machucar Arrumar meu ó pro coração Se eu vou com Deus e o céu Meu Deus, eu quero nem saber Se vai me amar ou não Deixa eu ir aí e me machucar Arrumar meu ó pro coração Por meu Deus, eu quero nem saber Se vai me amar ou não Cadê o gritinho das malucas É o Paixonadas da Paraíba Maluca Pra você que tem um relacionamento E tem aquela mulher brava dentro de casa Essa é a música Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não dava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um brinde ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da sua Aí você diz assim pra ela Eu só te trocaria Você por outra maluca Mesmo a medida Mesmas curvas Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse outra maluca Mesmo a medida Mesmo a medida Eu só te trocaria Por outra de você Por outra de você Quero enfrentar É a maior Quem tava muito ansioso Pela terapia Levante a mão que eu quero ver Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Quem é da Paraíba Diz assim Quem é que te pega e te amassa Na nave tampada Deixa meu nome sem sair da mente Quem é que te deixa marcada De dentro da tapa Nessa arraba que é É o Sertãozinho Apaga a luz Que vai começar a terapia Porra Sertãozinho Sabe que é o Merri Todo mundo sabe que é o Merri Quem tá feliz Tira o pé do chão Pula 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 A onda matou A dançada de minha Toda safada Quer sentar na minha Ela me esqueceu né A mente tá minha DDD É a terapia mil por cento Sabe que eu te bato no talento Se vem aqui eu te vou perdendo Tá pra ocupar tudo dentro É a terapia mil por cento Sabe Cadê minha galera da terapia Joga a mãozinha pra cima Joga Diz Quem é que te pega e te amassa Na nave tampada Deixa meu nome sem sair da mente Eita porra Quem é que te deixa marcada De dentro da tapa Nessa arraba que é Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Pula A onda matou A onda matou A sonda de minha Toda com o mozo Ela tá uma gatinha Tá me esquecendo A mente tá minha DDD É a terapia mil por cento Sabe que eu te bato no talento Se vem aqui eu te vou perdendo Pouco pau É terapia mil por cento Sabe que eu te bato no talento Se vem aqui eu te vou perdendo É pouco pau e tudo dentro Quem é que te pega e te amassa Na nave tampada Deixa meu nome sem sair da mente Quem é Quem é Quem é que te deixa marcada De dentro da tapa Nessa arraba que é Lani é o de lá É o nome dele É o nome dele Quem é que te pega e te amassa Na nave tampada Na TCD Quem é que te deixa marcada De dentro da tapa Nessa arraba Quem tá feliz na terapia Joga a mão pra cima Joga Joga Apagam-se as luzes do palco Vai começar a putaria É mil por cento Todo dia Esse bloco Me deixa maluca Puxar meu cabelo Me chama de Bloco 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 Mas nós Bebida rosa De salto alto Paga milano Toda sensuada Será? Ela é do job Tava na França Bebendo numa praia Indo para Atenção 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 Sartãozinho Apaga a luz Apaga tudo Vai começar a putaria Vai Cadê o gritinho das mulheres Sobrenas Só quem tá feliz Joga Mas a senhora É milano Calma É de faca Relaxa que eu vou sentar Bora Bora Quando eu pedir Mas tira Quando eu matar Calma É de faca Relaxa que eu vou sentar Bora Bora Quando eu pedir Cadê o gritinho das meninas Yeah 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 Uma roda na cama Ela sempre quer mesmo Bala no campo Deberta Sussurra meu fogo Tipo Tega de jeito Se a cuisinha de pente Ela entra num baile Ela fica à vontade Ela acaba Ela sabe que é um Gosta do jeito Bandido Vou sentar por cima Da maca A volta Está te olhando De conta a cara De safada Deixando o cabelo De ficou lindo Já me pegou A porra Chama a chimbica Chama a mate Na batera Não para De soca de novo Não para Não para Não para Deixando o cabelo De ficou lindo Deixando o cabelo Deixando o cabelo Joga o meu pra cima E grita Ei 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 Olha o som Vai E quem gostou Levanta a mão E dá o grito Essa é a tropa Vem com a tropa Vem com a tropa Do tubarão Cadê o gritinho do solteiro E atira E atira Tira o pé No chão Fula 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 Quando Vem com o dom Me condensou Mas o que nos proibirão Joga Vou mandar uma pra porta Que não dá Quebra Quem é ele hein Quem é ele hein Quem tá bebendo, levante o copo, levante o copo Os camarotes embaixo, levanta o copo, todo mundo Faz ela ver a cavalgada, toda tatuada É proibido ficar parado Essa é a banda do Major, do Ron Roy, do Leniel Pra você que tá solteiro, pra você que tá casado Ao vivo em Sertãozinho, aqui não tem sossego Levanta a mão aí, quem tá solteiro Ela ver a cavalgada Tem alguma mulher solteira pra dar um beijo na minha boca aqui hoje? Ah, que delícia De lá vem ela com romance Coração bandido, não tá valendo Se a aliança é no dedo a cada dia da semana Com a que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo que eu apago a agenda aranha Quem tá na terapia, joga o meu pra cima Coração bandido, joga, joga, joga Coração bandido, joga, joga, joga Ela gostar da filha, ela gostar da filha, ela gostar da filha Sabadão tá na área Quem vai trabalhar de ressaca hoje, lá vai te amar Você do jogo detta Esse pista desconsiderando negro Na terapia todo mundo fica bem Ainda tem grana Ela gosta do chimbica porque ela sabe que é feliz Ele é meu Em pegada forte Tem um coração pegado Com a mão da morte Para loucado em empretaçado E talpnode Liga pra menina de sertãozinho Liga, 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 liga É, Berti Tamo junto, meu irmão Nego é coração de gelo Chibica, faz aquele solo lá, vai Até o chateu 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 Olha o filme do céu Amigo Renan Flora Segura o Renanzinho Vai Vai, refleta Quem gostou Levanta a mão e dá um gritinho Isso é pique de verão R10 vai mandar pra tu Toma tapa Cachorro Toma tapa No bumbum Toma tapa Cachorro Deixa isso Isso, mulher Quem tá solteiro e tá feliz Joga a mãozinha pra cima Quem vai passar o carnaval desse ano solteiro Joga a mão Joga a mão Bebê Sorrisinho de fundo Já laçada Abenço que se for do mundo Mas não lembro dessa rata Vixe nessa larga Escondendo a Se o whisky Se você pique Ela vem toda de graça Se pade isso Já traça Que linda Vai bater uma onda Quando chega De pica gostoso Vou dar uma sentada Vai Prepar Tô tido gostoso Vou dar uma sentada Ai Vou ficar de quatro Tu vem me botando Vou ficar de quatro DJ Caio me botando Vai Vou ficar de quatro Tu vem me botando Vou ficar Vou ficar de quatro Tu vem me botando Um brinde à putaria Sertãozinho Vai Vem me botando Vai 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 moça, vai moça, vai! Vai moça, vai moça, vai! Vai moça, vai moça, vai! Vai moça, vai moça, vai moça, vai! 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 Vai moça, vai moça, vai! Vai moça, vai! Eu esse ano vou me parar Já pode começar, putaria, já? Tá liberado? Ela espera o ano inteiro pra chegar em sertãozinho Pode acender o sertãozinho, mas sem ele, logo, com fogueira Essa banda tem refeito Quem tem orgulho de ser por aí, bando, levante a mão Joga a mãozinha pra cima, ou joga a mãozinha pra cima e vem Carolina, vai, vamos, vamos, vamos Carolina, 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 Carolina Tá com fogo na madeira ou tá com fogo no pepecão? Prepara pra tirar o pé do chão Um, dois, tira, 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 tira Me gostou, levanta a mão e dá um grito Um menino de babá deixa a babó Um menino de babá deixa a babó Um menino de babá deixa a babó Vou inventar agora, viu Quem tá solteiro joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Quem vai virar o ano aí levanta a mão pra cima Quem vai passar o carnaval levanta a mão pra cima Quem tá solteiro e procurando as meninas Levanta a mãozinha pra cima Joga a mão, joga a mão e diz assim O menino de vó vai deixar vó vó Vai deixar Pedi pra falar Quem gostou, levante a mão e não grite Oi, balde, desculpa, cara de pau Sabe quando mais gente termina o relacionamento Sente um alívio Já passei Sabe quando a gente mete louco na cidade, sabe o momento Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já Eu já Só chamo de bom pra te ver Oi, balde, desculpa, cara de pau, mas eu só Eu fui um trouxa E não foi amor Foi apenas a falta de maturidade Oi, balde, desculpa, cara de pau, mas eu só Eu te chutei com a narra e bate a pau no margem Eu fui um A gente sabe E não foi amor Foi apenas a falta de maturidade Um abraço especial, meu prefeito Alói Vice-prefeito Geraldo Veira Quem é o louco entre nós Estou usando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar E escrevi, te amo, e desisti de enviar Eu te mandei embora Pensando Você Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco? Entre nós Quem é o louco? Entre nós Querendo ficar Não sei se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco? Entre nós Quem é o louco? Quem é o louco? Quem é o louco? Entre nós Eu quis dizer a Deus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco? Entre nós Eu não sei Quem é o louco? Aqui pra sempre É só eu e tu, meu amor A terapia também faz, amor Vamos no batidão Grava tudo na terça Todo mundo falou E o nosso amor Era frágil demais E não corria mais Mas não ouvi ninguém E não que é nosso bem Eu me dediquei Agora eu e vocês Cantem bem alto pra mim Vai Vai Eu e você Contra o mundo Eu invento tudo Se tiver você Solta, volta E a linha a gente chegou Daqui pra sempre É só eu e tu Tá Tá aí Sentadinha Só de boa Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Caralho A boca do mundo Chega de sofrência Que a galera gosta da putaria Toca a buzina da terapia, meu filho É só eu e entra pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol E para a minha que não me ligou Agora ela pede meu amor É refleto, as botas pra sal Mil por cento sem fudor Ela joga e pira o bumbum Ela sabe Quem tá sorteiro Joga a mafra Se me tira o pé Quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol E ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Para a minha que não me ligou Me instigou que esse popô Vou te amassar Gol, 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 gol Ai, que delícia Taca que eu quero ouvir Ai, que delícia Quem tá feliz Levante a mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Ela desconhece É meu capô Então vou te mostrar que manda Puxando o cabelo dela Lá no tapa Na malada Cuxando Na terapia Ninguém fica parado Tira o pé do chão Pula, 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 pula E ela voltou De tanta macetada Que tomou essa pílula Ela voltou De tanta macetada Que tomou essa pílula Ganha Tira o meu capopo de volta Vem com a maldade Eu vou te danca a porta Vem com a maldade Tu tem caminha de ódio Mas eu tô na pílula Da pílula Da pílula Na pílula Na pílula De tanta macetada Pega o de jeito Ela pede que pode Tu toma a questão pedi Ela vai embora amanhã Ela não quer o que pode Vai, hein, Refrey Mil por cento todo dia Tem alguma morena solteira Pra em Refrey Tá dançando Oi, tchau, não tem Tchau, não tem Ah, não, amor Vai, não, vai Vem com a moreninha Satisfazer a morena aqui Vem com a moreninha Satisfazer a morena aqui Me chamou pra casa dela Pra fazer uma putaria No 1501 Ele era o rei da putaria Me chamou pra casa dela Pra fazer uma putaria Ela sabe que é o rei Viciona a terapia A regra é clara É mil por cento todo dia Daga a mal pra cima Daga, daga Vem com a moreninha Satisfazer a morena Vem com a moreninha Satisfazer a morena aqui 15 minutos De seta passo Seu botecinha Não é 15 minutos De seta passo Botecinha Vem, 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 vem Vem com a moreninha Satisfazer a morena aqui Vem com a moreninha Satisfazer a morena aqui 15 minutos De seta passo Quem é da Paraíba joga, joga a mão pra cima Um, dois, um, dois, três, tiro o pé do chão Pula, pula, pula Bora, major Aqui não pode ficar parado não É mais uma da terapia criada dentro do ônibus A galera gosta quando é assim Toca que eu quero ouvir Ai, a putaria que elas gostam de ouvir Calma, Mac, Mac, Life, caralho Mac, Life, tô Mac, Mac, Life Show de Mac, Mac, Life, com baseado Cadê o gritinho dos solteiros dessa noite? Cadê, cadê, cadê? Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreninho, moreninho, moreninho Safado, marido, cheiroso Elas querem sentar pro moreninho Que faz gostoso Oi, moreninho, moreninho Safado e cheiroso Elas querem sentar pro moreninho Até setenta Que delícia Senta pra gostoso Liga pro Don Diego Era o que faz gostoso Vai, senta, vai Senta, vai Senta pra gostoso Elas querem sentar pro moreninho Que paga Chama o lobo, meu filho Derruba tudo agora Derruba, derruba Vai, vai Se sumir pra mim pra não pode Vamos, vamos, vamos Vai ser liberdade Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Um, dois Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula Pra brisa Sem fazer alave Rampado, errei Só tem menino selvagem Te fode forte Sem massagem Bota aquelas Gostas Que não é Não tem piedade Hoje eu tô Com atrapado Bruxo O Natacetez Me disse Que hoje Tá absurdo Pra botar nos ninjas Alô, Marcão Bob e Léo Junho do alumínio Bota a fraca em tudo Hoje eu tô Com atrapado Essa mata Tem que enfrentar Ela é um absurdo Que te foge Foge Fica escuro Bota aquelas Toc Te chamei pra ventar na base O bagulho O bagulho Vai ser de verdade Vai vai poder No mundo verde Tô tudo Tô tudo Botando em volta Na brisa Sem fazer alave Rampado, errei Só tem menino Seu arde Foge Forte Sem massagem Bateu 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 A Cão Quem tem uma amiga Amiga, rapariga, levante a mão e dê um grito Quem tem uma amiga, rapariga, levante a mão e dê um grito Só quem tá feliz Tira o pé do chão Ela dizia Na minha cabeça ela só queria forçar A minha outra tomei uma chame pra dançar Ela dizia A minha cabeça ela só queria forçar Quem gosta de vaquejada, levante a mão e dê um grito Chorei 5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litrão de dreta Já tá Tô procurando hora pra ligar pra ela Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Joga, joga Chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Sada de... Tô bebendo ali, porra Alô, pui Gabriel Fazer agora que a galera pediu Lararara 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 Taca que eu quero ouvir Lararara 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 Tô torcendo pra ele esquecer De elogiar seu cabelo Tomara que ele esteja Conocente seu cheiro E aí o pedido É rir na cantada Que ele confira seu nome E te chame de lararara Aí você vem correndo e bate aqui na porta da minha casa Acertãozinho Vem, vem, vem Vai rodar na cidade Mas vai acabar na minha porta pra matar a vontade Vai entender que longe de mim você é essa metade Que eu sou o destino final da nossa rota saudade Vai rodar na cidade Mas vai acabar na minha porta pra matar a vontade Vai entender que longe de mim você é essa metade Que eu sou o destino final da nossa rota saudade Que ela me meia Sofrência ou putaria? O que vocês querem? Como? Putaria? Quem é da sofrência, levante a mão Oxi Quem é da putaria, levante a mão Vai Chimbica, vai, vai, vai Tocca que eu quero a vida Que eu sou o destino final da nossa rota saudade E aí Ele vai no maricar Por amada Pá, ela nem xa Pá, ela nem xa Fica, filha bandida Fica, filha de parque Fica, ou as amigas Fica, chega mais tarde Quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga 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 Fica, filha de parque Ela pede, copia, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede, copia, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Paga o drop-ed, meu filho, a Chimbica A Chimbica A Chimbica Galera de pilões também tá aqui, porra, um abraço Vai Bejido na cutaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem Louca Bejido na cachorrada Sara, segura, Sara Vai Balançando, balança, balança E ela pode 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 sentar E ela pode Ô DJ, ô DJ Quando eu começar a contagem elas não podem ficar paradas Um, dois Um, dois, três, vai Ô balançando, balançando, balançando Pô, pô Ô balançando, balançando Eita Balançando, balançando Essa daqui a mulherada vai cantar Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Encontrou pra todas as amigas dela Aqui a batada é brutada Sentada e tá no Llebre Por depois que sentou Quem tá feliz na terapia Joga o mal pra cima Tega, 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 tega Ô Fadi, ô Fadi bem Fadi, Fadi bem Fadi Ai, 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 que difícil Vou contar uma história agora pras mulheres aqui Cadê o gritinho das mulheres empoderadas da Paraíba? Cadê? Muito bem, olha só Toda mulher empoderada tem uma inimiga também É aquela que passa o ano inteiro falando mal da sua vida Se você come um pouquinho Ela diz, olha como tá gorda Aí você faz gorda, não meu amor, gostosa Aqui tem carne pra pegar Se você é casada Diz que você é chifruda Se você é solteira Diz que é rapariga Aí o ano começou e ela começou a falar de você E você tá aqui pra dar a volta por cima Porque você, você continua gostosa Você continua bonita Casada ou solteira, não importa A mulherada joga a nozinha pra cima Olha, volta por cima, eu disse Um, dois, um, dois Eu disse, eu quero que tu vá Pra puta que pariu Eu disse, eu quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Eu posso cantar assim pra vocês agora Eu tenho a cara de quem vai f*** minha vida Seu olhar é o caminho sem saída Que o recordista da minha banda é chibica Vai 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 Que beleza Faltam 30 minutos pra acabar nosso show Vocês querem que eu cante só putaria agora? Alexandre Carvalho, pai do meu irmão Mark, meu cantor, fera demais, dona Mônica um beijo Cadê a galera de Lagoa de Dentro aí porra, levante a mão Queria ter ido lá esse ano cantar pra vocês viu Mas ano que vem eu vou, nem que seja de graça, pode me chamar Ó, vamos fazer o que pra galera agora? Vamos fazer aquela do Léo Santana com Zé Felipe, tá explodida essa, vai Toca que eu quero ouvir E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro clima e pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca, acerta dois beijinhos Safa, safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca, acerta dois beijinhos Safa, safa, safa Porra amor, a situação não me ajuda Tira a boca da merda, copa do meteora Fala na merda, deixa a pipa Porra amor, a situação não me complica Sala da mídia Porra amor, a situação não me ajuda Liga por 레�ma DJ , flora o velho é da 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 daiterápia, muda Porra amor, a situação não me complica Naquele tom, bota aquele tom, grava assim Vou tocar uma música aqui agora Eu disse chega, chega pra costeira besta maga Chega, olha que chega, chega pra Vai meu filho, agora você vai Faça bem devagarzinho assim ó Maqui na botão Eu disse ô, aqui ó Ai que beleza Mas esse é um movimento que a menina vai fazer Sertãozinho quem tá solteiro Levanta a mão pra cima, olha só quem tá solteiro E quem vai voltar pra casa hoje bebo Joga a mão pra cima, joga a mão e diz Esquete, bota a bichota agora Essa daqui é pressão, é pressão Cadê as mulheres solteiras dessa noite? Uau, 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 uau Para quem é essa menina de vermelho Eu vim no baile só pra ver É lá, é balada até o jacuzado De cabana, clipe cara E tem ganha pra gostar É lá, também usa luva e pipão E gosta de balada, gosta de balada Gosta de tudo, de gastar dinheiro No Guarujá, na beira-mar Gopacabana, rio de janeiro Tem o capo sem limite Quando a chão não entra de camara Tem a sandana gladiadora E eu me amarro Essa banda tem refeita Tem bala, super demais É lá, é balada até o jacuzado De cabana, clipe cara Tem grana pra gastar Aumenta o teclado, meu filho! Aumenta o teclado, meu filho! Quem gostou da vantar, mais dá grite Deu meia-noite e eu sumi Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Gero, tô dando o calquinho Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Eu saí por uma balada Só pra ficar de boa Tinha a mulher sabrando Pente numa barra boa E do nada eu comecei A pistar uma labinha Cheguei em sertãozinho E convidei pra terapia Eu sumi da galera Tava todo mundo Fudendo, 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 fudendo E eu fudendo Eu canto, fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Saquinho, eu tava em casa e ela fala que eu não tava Ela fala que eu não prezo Que eu gosto da cachorra A minha vida é putaria Eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não prezo Quem tá soltando, levante a mão Quem tá feliz, levante a mão Sertãozinho Um, dois Tira, 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 tira Porra nenhuma do Tavana, eu porrada Porra nenhuma do Tavana, eu porrada Porra nenhuma do Tavana, eu porrada Fiquei cansada do serviço Querendo alguém envolver Fui pra sua casa Me cantou você Você acha que eu sou trouxe E eu não vou dar minha cara Porra nenhuma do Tavana, eu porrada 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 Aqui está o Tavana Vinte e cinco é Natal Trinta e um é Ano Novo Dia cinco em Sertãozinho A chipata tora de novo Eu disse, joga a mãozinha pra cima Ou joga a mãozinha pra cima Ou joga, 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 joga A mão pra cima e disse Vinte e cinco é Natal Trinta e um é Ano Novo Vinte e cinco é Natal Trinta e um é Ano Novo Já vinte e cinco do seta no pau Já tem que ter uma posição Um, dois Joga a mãozinha pra cima e disse Eu vou zoar e beber Não quero ver ninguém falando Tia, tia, tia E depois para a gata Hoje, 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 hoje Tem parra, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento O tio rebelde, tá bom demais Abastece, já tá O prédio vai balançar Quando a cachaça subir Fazer zuzum Não tem hora pra parar Pra todo mundo virar Joga a mãozinha pra cima Tira, tira, tira E depois para a gata E depois para a gata E depois... Joga a nozinha pra cima Joga a nozinha pra cima Parte, parte da palma na mão Parte, parte Eu não vou em parar Quem tá na terapia Joga a mãozinha E diz assim E fudeu O enri apareceu E fudeu O enri apareceu Tira, 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 tira Tomaram banho de chuva Banho de chuva Pede pra parar Para de jogar água Fede, raparela Não joga a bebida pra cima não Que só dá confusão Quando joga Olha, vai pegar no olho Da mulher de alguém E vai arrumar uma confusão Vai pegar na polícia E a polícia gosta De dar-lhe um pau Quando joga água E eu dou valor Então assim Vamos brincar na paz Falta 20 minutos Pra acabar nosso show Graças a Deus Não tivemos nenhuma confusão Então vamos continuar assim Não joguem a bebida pra cima Se vocês não jogarem a bebida pra cima Eu prometo que eu vou tentar Cantar mais 30 minutos E a gente ir até 3 horas da manhã Vou tentar Mas vocês precisam me ajudar Pode ser assim? Apagar a luz Apagar tudo Apagar, apagar, apagar tudo Apagar luz Apagar tudo Apagar, apagar, apagar Apagar, apagar Eu adoro Eu adoro Eu só quero ser feliz Isso aí, meu filho Agora sim Quem é que te pega e te amassa Na nave topada Deixa meu nome Sem sair da mente É o Henry Quem é que te deixa marcada De tanto da tapa Nessa rama quente É o Henry Apagar, apagar, apagar tudo Vai Já deu meia noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado A minha mente fica Voltaria não Voltaria não Voltaria não Voltaria não Voltaria, voltaria, voltaria Voltaria, voltaria, voltaria Quem tá preparando pra terapia Mil por cento todo dia Joga a mão pra cima E faz barulho Se é teu dia Atenção Vai começar a terapia mil por cento do Henry Que ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu com R7 Vai voltar pra chanta Já não vai Que o Henry pede Bairro de favela Que a Marconi Bairro de favela Que a São Rafael é Bairro de favela E os menores preparados Pra fuga A chanta Bairro de favela Quem tá feliz na terapia Vai te amar Faz muito barulho Tchã, 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 tchã Pá, 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 pá Oi Pá, 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 pá Oi Pá, 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 pá Oi Se tu for educada Tempa Tu pra tua amiguinha Tchã, 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 t O que acontece em Vegas? Fica onde, Sertãozinho? Quem tá feliz? Joga meu pra cima! Férias de verão é rave no baile do 12 Doga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rato O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo quase 10 O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo quase 10 Enrolando a minha meota só pra aliviar o estresse Tô cortando giri essa capa de desert Chamei do grau, ela ficou impressionada Roco da ornete pra passar ralando a placa Mas quis me botar, soca tudo nessa porra Soca na minha boca, vai Mas quis me botar, mas quis me botar Novidade nova Eu viciado e putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Se minha gravida, a culpa é sua mão, é minha Foi você quem jogou na Pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minha amiga Acho que quer abrigiu com minha telha Tomo, 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 tomo Na Pepeca, tomo, 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 tomo Tomo, 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 tomo Na Pepeca, tomo, 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 tomo Tomo, 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 tomo Tomo, 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 tomo Tomo E aí É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio É o Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio Tu vai foder no céu piranha dentro do helicóptero DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto O Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto Tu vai dar pra um, tu vai dar pra um, tu vai dar pra um Mulher, olha quem chegou, Henri Freitas É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço O swing da batida com o morto muito louco Paraparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Venha da Paraíba, já vai pra cima Tu foi educada, tepa, tu foi tua amiguinha Tenta, nem tenta, nem tenta, nem tenta, nem tenta, nem tenta, nem me enxerga Fica, nem fica, nem me enxerga Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto lá ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde vem a tua cruza, onde não haja quem possa A nossa felicidade, vamos brindar a vida Abraça seu amigo, abraça seu amigo, abraça seu E o céu claro de estrelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 Ai, que beleza Ai, 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 que beleza Piriri, piriri, piriri Piriri, piriri Sou eu bola de fogo, o calor tá de matar Vai ser na praia da barra Pedi pra parar Galera, vamos deixar de jogar a bebida de cima pra baixo e de baixo pra cima Por favor Eu não sei quem foi que jogou o primeiro, se foi aqui ou foi ali Pronto, vamos acabar com isso, não dá certo Tá com calor, enche o copo todinho, jogue só na sua cabeça, não jogue na dos outros não Né Ou então bota o joelho no chão e resta pra São Pedro que começa a chover, já já Sem molhar os outros, sem molhar os outros Ó, só porque vocês não arrumaram confusão, a gente vai até agora Duas e quarenta, conseguimos mais vinte minutos pra vocês É Continua assim, agora não joga bebida, nós vamos acabar agora, pelo amor de Deus Sem confusão, sem confusão Deixa isso pra lá Feio em Deus, DJ Parapapapapapapapapapapapa Quem tá animando pro carnaval desse ano, levante a mão Eu disse, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Quem tá solteiro, joga a mão pra cima e diz Quem tá casado, fica em casa e o solteiro comemora É Tchapaquena, morra, é Tchapaquena Vou mandar um refrão Não precisa nem citar, vou mandar um refrão Não precisa nem citar, vai Truadão de uísque no modo pitbull bravo Truadão de uísque no modo pitbull bravo Puxa o cabelo dela, vai pitbull raiva Pitbull raiva Pitbull raiva Pitbull raiva Pitbull raiva Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Mandei meu cavaco chora Mandei meu cavaco chora Chega pra casa, brincadeira da tomada Seus braços vão brincar bem lá no alto E o seu parça também coloca a mão pro Olha a brincadeira da tomada Tá com o som, né, Arthur? Seus braços vão brincar bem lá no alto Música Música Fim de papá O coro tá comendo, tira o pé do sol, seu senhor Vai na Charabé, vai na Charabé, vai na Charabé Vai na Charabé, vai na Charabé Essa daqui, essa daqui era explodida demais, 2015, bota que a galera gosta, vai Vai Chimbica Eu gosto quando você faz assim ó Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-papa-papa-papa O-O-O-O-O-O-O-O Crapa-pa-papa-papa-papa Não é pra vincelha limpia o bumbum Não é pra vincelha limpia o bumbum Olha, domingo de tarde, tô num orelhão Vai ligar pra sintonia e alfabeto Moça, chama pra dar um rolé Vira o copo a norte de lê Tiago Vipê tá na área Eu só furo a estetação Eu só bebo 51 Mas na conta tem o melhor O meu nome é Ximbica dos Guarabe Me chamam de João Falcão, homem Vai, vai, vai Na popsenha limpia no bumbum Amor e soca Soca, soca Soca, soca Soca, soca Amor e soca Ba, 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 ba É, que show do caralho Vai tomando o co Quem já passou o carnaval na Bahia da Traição, levante a mão aí, porra Quem já passou o carnaval na praia de Jacumã, levante a mão aí E sabado com as amigas na praia de Jacumã Já é mais primo, mais colega, também tá mais Hoje vai rolar, eu tô embrasadão É na beira da praia, eu liguei meu paredão Alô, tudo rosa, alô, dor do pressão Quem tá na terapia, joga, joga e pé Ela bota a mão, bota a mão Meu joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão Ai, que delícia Ela bota a mão, bota a mão Não joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão Ela bota, 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 bota Bota a mão no chão Ela bota a mão, bota a mão Jibala não para, dá só um tempo Minha pamba Oxe, o que é isso? Que putaria é essa? Olha a safadeza Joga o mel pra cima, joga o mel e diz assim Ei, tá aqui Eu disse, é mais um movimento, cada via vai dançar Porque quando elas começam, elas não podem mais Opa, está sendo uma boninha, mexendo para a vaga Essa dança muito louca, agora eu vou te ensinar Eu vou te convidar pra balançar, eu só me desce na via Preparou! Para que subidinha sobe Para que descidinha desce Para que subidinha sobe Para devagarinho desce Para que subidinha sobe Para que subidinha sobe Piranha viciada E virou piranha Eu botava na muda, ela dizia Eu botava na muda, ela dizia Oxe, que cachorrada é essa? De novo Eu botava na muda, ela dizia Oxe Eu botava na muda, ela dizia Eu botava na muda, ela dizia Tira o pé do chão Tira o pé do chão Eu botava na muda Eu botava na muda, ela dizia Eu botava na muda, ela dizia Eu botava na muda e tem brana porênio Abençoado por Deus, que bonito por natureza, que beleza, fevereiro, tem carnaval, quem tem orgulho de ser nordestino, levante a mão, pega a mão pra cima, tira! Abençoado por Deus, que beleza, fevereiro, tem carnaval, eu tenho um fusca e um violão, eu sou flamengo e tem uma nega, eu sou flamengo e tem uma nega chamada, para que eu sou flam, flam, ela é bebê! Bora, põe! Bora, põe! Bora, põe! Quem vê hoje com seu melhor amigo, levante a mão aí que eu quero ver! Pega na mão dele agora! Se tiver mais de um, pode pegar na mão de tudinho, viu? Olha pra ele agora e diz assim, hoje, a gente vai beber até de manhã e trabalhar de ressaca, porra! E canta, eu vou pedir pra você ficar, eu vou pedir pra você me amar, eu te amo! Se eu fosse você, eu abraçava todos os seus amigos agora, abraça ele! A maior festa do planeta! Gira, pula, 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 pula! Pula, pula! Pula, pula! Uma daquilo que eu amo, Só se calma, 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 E já tô marreira, eu quero que eu quero! Que pena que tá chegando a hora de ir embora Eu não vou embora Se vocês gritarem muito, eu não vou embora mesmo não, tá? Eu não vou embora Eu posso gravar um vídeo aqui com vocês? Da minha música nova que eu postar no Instagram, eu posso gravar? Você já sabe qual é Fico muito feliz que vocês já sabem Eu vou começar a gravar Eu vou Vamos começar a gravar agora Quando eu disser o nome da cidade Que eu tô aqui em Sertãozinho Pra vocês dar um grito igual o gol do Brasil na Copa do Mundo E depois vocês cantam, levantem a mão Façam tudo que vocês quiserem Combinado assim? Combinado assim? Ó, tá filmando todo mundo aqui na frente, na direita, na esquerda, no fundão Camarote, todo mundo levante a mão Tá todo mundo aí? Prepara Cadê o gritinho da galera de Sertãozinho? É mais uma da Terapia Toca que eu quero ouvir Joga a mão pra se medir Você já sabe qual é Quando você tem o festival Não é uma da Terapia A Tufra não é minha E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua pé Já tá em casa Quem tá feliz? Joga a mão pra cima Joga! Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Faz cara de safado E vai tirando a roupa Gosta da Terapia Disse que hoje fica louca E por mim pode continuar E o quê? Tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Sei que todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Ela gosta do Henry Freitas Terapia Mil por cento É Ela gosta de balançar Quando eu te vi Eu tava bem louco Na terra Quem tá feliz? Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Certãozinho Tem café Explodiu Um, dois, dois, três, três Você já sabe qual é Quando você tem o meu example Mais alto A hora que você tem o seu example Que não é pra ir pra marcar Padrazinho de Jerkabin É sair seguindo a magical Já tá em casa E não é pra ir tomar café Mas eu gravo amanhã e mando pra você, Natan, CD Você sair na frente Fica tranquilo, tá? Chegou a hora da gente ir embora, que pena Mais uma? Se vocês gritarem, eu canto mais uma pra ir embora Quero agradecer ao nosso prefeito, Eloy Vice-prefeito, Geraldo Piera, muito obrigado A toda a turma de Sertãozinho Cadê a galera de Sertãozinho? Dá um gritinho A galera de Guarapira, dá um gritinho Pilonzinho, Pipirituba, Lagoa de Dentro, Belém, Caissara Todas as cidades Quem gostou da terapia Ela amante a mão e põe barulho Enrique Freitas Joga a mão pra cima Na palma, na palma, na palma, na palma Na palma, na palma, na mão Ela sabe que é uma é, né? Que sabe e que não sabe, né? Duvido que não sabe Fala a verdade que eu fiz com jeitinho E assim que te fez ficar Tu fez melhorar O meu tempo de crise Do seu lado Meu cachê Meu cachê tá valendo sim E beijando meus vês E pilhando ouro de E bonito e gosto E quem gostou do Enri Freitas Traga a mão pra cima Já Que não é palma que tu vai sentar Que não é palma que tu vai fuder Já vem que é de vinte pra nós embrazar Luta safada que é assim que eu fiz Alguém mora Se apaixonou no trafica Que troca a time pra gente Os criam da palma Te deixa a vontade de ver Fude, fude, fude Fude, fude, fude E você tá com o trafica Enquanto eu aperto Fude, fude, fude Fude, fude, fude E quem gostou do Enri Freitas Traga a mão pra cima E dá tchau, tchau, tchau Obrigado, obrigado, sertãozinho E quem gostou da Serapia Ela becha mais uma barulha Ela é uma barulha Comprimento Ela é uma barulha Ela é uma barulha Uma barulha Transcrição e Legendas Pedro Negri